E lamentavelmente, por falta de manutenção, algumas praças de Santo André continuam deixando moradores em estado de alerta. Quem passa aqui pela rua Dias da Silva, na Vila Junqueira, e se depara com a situação desta praça, fica indignado. Mato Alto, Sujeira e Ratos deixam os moradores em estado de alerta. O J Mais ABC já vem acompanhando de perto as situações das praças da cidade de Santo André. Porém, a Praça Padre Argemiro Gordiano de Sá está gerando medo e risco para a população. O mato é tão alto que mal dá para visualizar os balanços que possuem no local. Além disso, uma moradora que não quis se identificar fala que os assaltos estão se tornando frequentes no local, já que os próprios criminosos se escondem atrás do mato. Enquanto nossa equipe estava no local, foi possível ver ratos saindo de dentro do mato. Mais um problema aos frequentadores da praça. No local, também há possíveis focos do mosquito da dengue, como pneus velhos, além de muita sujeira. Um patrimônio público em prol da população, que deveria estar em perfeitas condições, hoje está praticamente abandonado. Em nota, a Prefeitura esclarece que o programa Santo André Eu Amo, Eu Cuido estará até a próxima semana em diversos bairros da cidade, incluindo este da reportagem. A administração explica ainda que a situação deixada pela gestão passada é grave e o novo governo se comprometeu em colocar em dia a manutenção destes serviços, ainda nos 100 primeiros dias de governo.